Oi gente, pessoal, oi gente, bom dia pra vocês, né, ótimo dia, né gente, nossa, a gente já é mais de 8h30, vai dar 9h, né pessoal, gente, o acordo cedo, né, e tomou o café bem, né pessoal, então tá, gente, hoje, né pessoal, puf, né, lembrando do passado, né pessoal, ó, aqui no prédio pegou fogo, né, então tá, então gente, quase pegou fogo aqui no prédio, deu-me livre, ficou em chão, gente, oi tinha que sair, deu-me livre, não, mano, já foi um inferno, é, gente, já liguei pro puf, já me entendeu, tá pessoal, 15h20, ele vai falar pra vocês, tá, sobre esse sanduíche, né, desfia Brasil, né, a língua tá gostando, gente, puf, infância do puf, né pessoal, né, então tá, então gente, o puf já foi pra esse mercadinho, né pessoal, banho na shopping, né, então tá, ele já foi, né, naquele, naquele restaurante, desfia Brasil, Brasil, né, é o mais barato, o girafa é mais caro, é, isso mesmo, né, então tá, o girafa é mais caro, isso é mais baratinho, né, desfia Brasil, né, eu falei pra atriz, é, então gente, vocês vão ouvir o uf, né, eu sei que tem que receber esse girafa, tá pessoal, então tá, então gente, ó, desfia Brasil, homem, restaurante, né, né, banana shop, pessoal, tá, igual que você tem esse panda aí, né pessoal, então tá, gente, gente, pra celebrar, né, o Elt gosta, pessoal, eu tô em aula online, né, pessoal, online, né, né, amanhã, eu começo, é, não, é feriado, temos gente de finassa, tá pessoal, então tá, gente, mais tarde, teve todas as amigas, pessoal, porque acabou, mudou, tá, a vitória das amigas mais tarde, né, falando como que foi a viagem deles, né, então tá, então gente, gente, vocês vão escutar o uf, 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 comece a falar, desjuízo, pessoal, gente, beleza pra vocês, gente, eu tô aqui, online, pessoal, com a pink, ligação, tá, gente, seguinte pra vocês, como é que vocês, pessoal, tá bem, gente, eu vou, vou, vou contar minha história, pessoal, contar minha história aqui, né, conto a minha história, né, no passado, né, pessoal, gente, a Patrícia levou ele pra, pra, pra ela tomar, fazer um lanche, né, nesse, nesse restaurante aí, né, é tipo uma parte de alimentação, né, aqui no Bandeira Shopping tinha um, tá, não sei, tem vários por aí, né, mas difícil de achar, não sei, né, pessoal, pessoal, eu fui no Flobonhã, um dia, eu fui no Flobonhã, mas com o Sartan, eu não achei isso que ia Brasil, né, só teve bops, no McDonald's, girafas, pessoal, girafas é muito caro, pessoal, muito caro, né, boobiquink, é um pouco barato, pessoal, tá, é baratinho, esse aí também, né, pessoal, é barato, né, ó, eu vou contar minha história, o uf, tá, no mundo do menino lá, do Augusto, tá, a Patrícia levava ele, tá, pessoal, pra, pra fazer essa alimentação aí, tá, pessoal, a gente foi muitas vezes aí, a Patrícia levou ele várias vezes, né, aí na infância, na minha infância, a Patrícia levava muito o oi Augusto pros girafas, né, levava muito os dois, né, pessoal, pra comer hambúrguer, todo dia, né, mas não é todo dia não, pessoal, né, não pode, porque a comida não é demais, não, passa mal, porque a mal falou, é, passa mal, né, dois hambúrguer tão aí, né, o Juan pesquisou, né, então, gente, a Patrícia levava o Juan todo dia aí, né, pra comer hambúrguer naqueles tempos, né, sei lá, né, a gente já morava em Liberdade, né, o Augusto é pequenininho ainda, né, pessoal, o Juan, né, criança, ainda é um homenzinho, a criança é um homem, né, é um criança, homem, só o quê, né, só o quê, 10 anos de idade, Patrícia levava eles, tava pros girafas, né, Patrícia levou eles, né, com aqueles girafas lá da Bombolê, né, se eu não me engano, o Júnior, Ana Paula, não, o Davi Luca e o João Pedro, não, o João Pedro tinha existido, o João Pedro nas 211, eu acho, eu acho, Davi Luca, só o Davi Luca estava vivo, né, eles moravam lá perto da Bombolê, né, não, uma casinha fica perto de lá, né, a casa, né, um subprédio, né, o prédio é pequenininho também, igual daqui também, né, tem poucos andares, né, então, Liberdade é grande demais, pessoal, muito grande, né, Liberdade, então, gente, estou falando aqui do Sifia Brasil, é, porque a Patrícia levava os dois lá, o Juan e Augusto, né, gente, então, tá, levava os dois, né, pra comer hambúrguer, né, então, tá, então, gente, nem sei se aquele menino vai comer, eu nem sei, se o Juan comeu, tá, se eu sei que o Juan comeu, você tem uns hambúrgueres aí, ele gosta de hambúrguer, né, pessoal, ele gostava, né, então, tá, a vida vai comer, né, mas eu estou falando assim, pessoal, lá nos girafas, né, às vezes, né, a Patrícia levava ele pra almoçar, né, tem um giraprato, né, de tempo, pessoal, eu sei, a Sarah não tinha existido, né, a Sarah nem nascido era, a Patrícia levava eles dois, tá, pessoal, no sapo, tá, 2011, a gente começou a morar pra cá, a Patrícia levava eles todo dia pra ir, né, não, às vezes, tinha o cinema, né, gostava de levar pra assistir o cinema, sei lá o quê, ele ia assistir, sei lá, o Pedro, né, aquele coelho, né, eu só me lembro, o Augusto, né, o Juan tava no rumo dele, né, pessoal, em 2011, só com aquele Pedro, né, aquele coelho, aquele filme da Páscoa, né, levou pra assistir, né, assistiu um filme, às vezes, acabava o filme, ia pro lanche, né, comer, aquele hambúrguer, né, levava eles pro girafas, né, pessoal, então, esse FIA Brasil, às vezes, não tem dinheiro pra girafas, mas nem se ir, né, pessoal, que é mais baratinho, né, é mais barato, é mais barato, gente, isso aí, né, esse FIA Brasil, é aqui, daqui não, 12, 102 reais, né, mas quantos reais são girafas, né, é mais barato, né, que fica com esse preço, né, dessas pras de alimentação, né, pessoal, então tá, a Patrícia levava eles, né, às vezes, né, eu gostava de também, né, eu já fui pro girafas, de lá da Bombolê, né, não sei se tá mais lá, tem que ver, né, se tem, se o girafas fica lá meio, né, pessoal, que nem sei se o povo tinha o de lá, sei lá o que, né, tinha o de lá, né, se você quer, pra você levou eles pra lá, né, pra que lanchar, né, às vezes, tem brinquedo, né, não, tem que almoçar pra ter brinquedo, que é hambúrguer o que, que é brinquedo o que, que é brinquedo, mas é arroz, feijão, né, tira prato, né, e desembola aqueles arroz, né, e bota a evilha dentro do arroz, faz uma carinha, uma sorrisinho, né, coca feijão, filé, né, o Augusto comeu, né, ganhou uma coisa lá, sei o que, o Augusto jogou um jibi, jibi da turma da Mônica, aquele lá, branco, né, tirinha, só me lembro que a Raquel foi levou ele para a mansão de Gira Prato, ele ganhou aquele jibi, nem sei, foi o puro da bunda dele aí, deu fim nas coisas dele, né, ganhou um girabolhão, sei o que, o Augusto azul, o Juan era verde, não, sei o que, cebolinha, não, outras coisas assim, a Patrícia levou ele para os girafos, né, o Augusto como só o Juan, ganhou aquele coisa de botar prato, né, pessoal, aquela coisa de botar na mesa, é o que, o Augusto é o cascão, é o cebolinha, né, então tá, não, o Augusto é o cebolinha, o Juan é o cascão, né, não sei lá, tá guardado até agora aí, a mamãe tem que guardar, esconder isso aí, esconde, né, coisa que é da antiguidade, né, pessoal, essas coisas que eles ganharam aí dos girafos, né, então tá, teve um girabolhão também, né, sabão, sabe o que, né, vinha a tira do Juan, azul aquele menino, né, então tá, então gente, eu me lembro, pessoal, que às vezes, né, esses girafos aí, né, o Patrícia levava eles para comer hambúrguer, né, sabe o que, não, agora eles estão vindo botando hambúrguer no prato, né, eu não queria dizer daqueles, daqueles coisas bem antigos, sabe o que, acho que o Pica-Pau já viu, né, o Pica-Pau falou pra mim, aquelas caixas, aqueles botam hambúrguer dentro, aquela caixa, né, fecha, né, que tem aquelas duas girafas, aquelas girafas lá de, de fantoche, né, fantoche da girafa, do lá, aquele bem antigo, aquele, aquela propaganda antiga, que o Pica-Pau colocou no canal dele, eu vi né não tinha um uma caixa né eles colocam hambúrguer dentro mas não coloca mais negra bota um saco um fio no saco e bota no prato uma batata frita né então tá agora fazendo isso agora fazendo isso é o antigo né o prato né você vai pegar papo um vídeo sobre isso né como eles colocaram né pessoal os hambúrguer dentro do do da caixinha lá né cheirinho a cheirar pessoal eu não eu sou me lembro que o caíque Oliveira né 2010 muito tempo atrás né eu fui meus caíque Oliveira aí né caíque Oliveira não ele pediu hambúrguer também eu pedi também né uma coca-cola é batata frita já vendo coisa já tudo coisado né aquele coisa de girafa né não tô colocando mais não estão colocando prata agora só o que né 2010 foi para o meu amigo né aí a gente passou lá né então tá sei lá se se o dia brasil tinha isso né se colocar no na caixinha né porque aquela coisa antiga já né para pessoa nem colocar mais né que você tem um produto muito antigo né se colocar o hambúrguer tinha que tirar né então o que me conta salada né vou comer uma comida muito né pessoal né a pátria se levava muito os dois para lá né foi muitas vezes me muitas vezes com caíque Oliveira né caíque Silva né que o livre o supepe tava vivo né então tá porque o caíque deu barata sabia o caíque o supepe foi jogando um lixo entendeu deu barata entendeu é então gente tô falando passado só ele era vivo caíque Oliveira o supepe ele era vivo né não participava ali muitos lá né desviou-se né assistir um filme né assistir um filme né quando ela tinha mais condição né pessoal a Cíntia até uma vez que ela levou para os girafes também né que tá sem dinheiro né para essas coisas né então tá aí passava mais a Cusen né Patrícia teve condição né para levar eles para comer né para ver se pode comer alguma coisa aí né pessoal com hambúrguer né pessoal botava sei lá de gelinho de ketchup não ele botava mais é coisa de coca-cola né girafes né com coisa de girafes daquele fantoche da girafa né pessoal então tá eu tinha um pessoal esse menino já enfiou a pombuda dele aí então tá então gente aquele fantoche da girafa né muito caro pessoal né paga o almoço daquele você pega 500 reais para comprar brinquedo daquele pessoal então tá nem valor para a mãe dele dar as coisas dele com as coisas dele para quebrar as coisas dele para quebrar então tá então pessoal que esse produto de girafa é caro demais né mas baratinho esse aí esse FIA Brasil né esse FIA Brasil a Patrícia levou o Juan um dia né que às vezes eles furam hambúrguer o Juan tinha que comer com gafo né furar o hambúrguer não tinha o palito né não se tinha o palito bota no guardanapo pegar o hambúrguer não precisa você comer com o garfo né não precisa comer com o garfo né não precisa comer com o garfo né a Patrícia ele teve essa ideia né de dar o garfo com o Juan ele comeu o hambúrguer né então tá aí furava o hambúrguer né pessoal não tinha que te cuidar tipo botar na caixinha né botar na caixinha né ela cheirando dos hambúrguer né aí você tem que esperar a senha não precisa tocar a cara tocar né a Patrícia viu lá né pessoal tocar lá a senha sabe o que a companhinha né para poder chamar lá com o hambúrguer que estiver bem feita eles fazem na hora pessoal é rápido que esse povo faz né esse sanduíche né o Kaique Silva como foi lá comigo esses homens fazem rápido esses hambúrguer não pode tá frita não cheio de coisa dele muita coisa passar é queijo passar é carne tudo não não se esses cara tem uma pressa fazer né já já tá feito pessoal não é que demora né fazer três hambúrguer para mim para o Kaique né para o meu amigo lá né você não esqueça o nome dele pessoal então tá então gente esse povo faz rápido né pessoal como eu lembro pessoal me lembro né ela quer levar eles também aí também né a Raquel né levaram os dois né então tá e levar só também só o que será a criança aí né levar eles também depois já levaram eles aí né assisti o filho mas comia né se é Brasil né e aí muito tempo que a gente levou isso aí né eu vou os coisa deles aí né para almoçar né só o que né tinha um burguer muitos hambúrgueres deliciosos aí né para comer né tem muito sanduíche patrícia né passando tipo rua só o que as vezes pela shopping né liberdade ela por coisa lá pessoal eu te posso mudar para cá não tirar sabia aí né mudar muitas coisas né Elaborou muita coisa que tirou né então gente já o prédio quase pegou fogo né e acabou tudo aí né queimou o cinema pessoal tem muito cuidado pessoal a gente lembra pessoal que os hambúrgueres né foi ter um efeito melhor né com isso né pessoal se eu me lembro né aí a Patrícia levava eles dá muito tempo né levava eles para comer né esses hambúrgueres né mas girafas é mais caro esse fio brasil é mais baratinho né hambúrgueres de lá é gostoso também tinha um bruto sabe o que o João era tudo bruto né Patrícia tem as vezes que deu um hambúrgueres desse então mais um para o Juan né se eu me lembro que a Patrícia levou Augusto lá para comer hambúrgueres na sala também aquele hambúrgueres gigante sabe o que é bobs não é bobs né acho que é bobs que levou ele para lá comer um hambúrgueres de 50 quilos não me lembro esse menino é doido ó Nelore bangus é o que o hambúrgueres do Angus a cariangos ele comeu não eu me lembro o Juan ganhou o Raimundo Francisco Patrícia comprou um ônibus de por aí né não só me lembro a rua tá no clima não a Patrícia levou ele para comer hambúrgueres gigante né e ele ganhou aquele ônibus grande lá aquele ônibus grandão Raimundo Francisco né só me lembro a Patrícia ganhou um ônibus né o Augusto ganhou uma arma aquela arma lá de revolver de água né aquele brinquedinho que você atira água né eu só me lembro que a Patrícia levou eles lá nessa o que uma loja né não sei lá a Patrícia das águas né o Juan ganhou um ônibus né um ônibus lá né o Augusto com aquela arma de brinquedos de jota água né pessoal a professora Piscina se divertiu né então tá ele foi para o clube ele foi lá para a Patrícia ia me levar isso para o clube né não tinha jeito então tá isso aí Pink gente pessoal o povo fala para vocês né sobre né foi muito tempo que ele levou essa coisa pessoal então tá gente deixa para vocês quem gostou do vídeo deixa o like se gostei ou a gente tem seis minutos gente eu sou a Epic se eu me lembro tá então tá pessoal vou para o meu colégio pessoal espero que vocês gostem pessoal tá sai foi o período tá pessoal que a gente lembra tá pessoal que o Juan a Patrícia levava o Juan e o Augusto para comer aí tá então gente é isso tá pessoal gente a gente falou aqui né o povo falou aqui né gente da que ele lembra pessoal o passado tá pessoal então tá a gente já gosta de Zambuque né eu sou a mulher que já foi nos girafas pessoal eu não fui nos girafas né muito caro pessoal então tá gente tchau para vocês tá mais tarde a aventura das amigas tchau para vocês tchau